Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou arrumar meu quarto e trouxe vocês junto. Olha que chuva gostosa que tá caindo! Tá um dia bem gostoso! Vou aproveitar pra fazer zá! Vem comigo, meus amores, acompanhar. Olha, eu vou limpar esse guarda-roupa que tá bem sujinho. Vou passar um pano nele, deixar ele show. Dobrei essas roupas, vou limpar essa porta também, que tá suja. O chão também tá sujo. Olha, minha neta derrubou esmalte aqui, eu não tava em casa, secou. Olha, eu vejo que eu vou limpar essa janela que tá bem suja, meus amores. Vou aproveitar pra limpar, deixar bem limpinha essa janela. Olha como é que ficou, eu já limpei um lado. Ficou show de bola, meus amores. Fazia tempo que eu não limpava essa janela, hein? Tava imunda. Olha, agora eu tô limpa do outro lado, pra deixar tudo limpinho. Eu passei sabão, passei um pano, pra poder deixar limpinho, porque eu não jogo água, meus amores. Pra não enferrujar muito, né? Eu não jogo água. Eu passo a buchinha com oveja. Deixo agindo. E depois eu passo o pano. Vou passando o pano, torcendo no balde, até limpar tudo. Aí fica assim, meus amores. Limpinho. Nossa, fazia tempo que eu não limpava essa janela. Meu Deus! Também vou agora, dar uma limpada no chão. Meus amores, eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, tá bom? E se inscrevendo, ative o sininho da notificações, com a opção todas, porque assim você estufa por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Olha, limpei o chão, meu micro quarto, né? Meu quarto é bem pequenininho. Aí tive que erguer aqui pra poder limpar embaixo, pra ficar mais fácil de limpar, que é bem pequenininho. Você tá gostando de vídeo assim? Agora eu vou limpar o esmalte, passei removedor de esmalte, meus amores. Pra limpar esse esmalte, tava duro de limpar, viu? Mas ó, ficou limpinho. Meus amores, eu vou pedir pra vocês que deixem o like, pra fortalecer o canal, tá bom? Porque é muito importante pra mim o like de vocês, porque aí o YouTube entende que vocês gostam de vídeo assim e divulga pra mais pessoas assistir o meu canal, tá bom, meus amores? Olha aí o resultado do quarto. Ficou show de bola. Compartilhem meu vídeo, tá bom, meus amores? E vamos interagir nos comentários. Beijo, meus amores. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.